Setor de emergência do HPS ampliado e reformado atrasa a reabertura. Pacientes continuam sendo atendidos da antiga emergência. Reforma no ensino politécnico gera protesto entre alunos. Governo federal libera 151 milhões de reais para restauração do patrimônio histórico em quatro cidades da Uxas. Boa tarde. A nova unidade do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre deveria ter começado a funcionar às oito da manhã. Pacientes que chegavam ao HPS nesta quarta-feira, no entanto, estavam sendo atendidos na área mais antiga da instituição. Nesta manhã, na saída do atendimento, os pacientes confirmavam o que funcionários informaram extra-oficialmente. A operação nas novas instalações da urgência e da emergência do HPS, que ontem foram apresentadas à imprensa. Não aconteceu. Estão atendendo tudo, desde o raio-x, os médicos, os exames, é tudo feito na parte velha ainda. Não chegaram a comentar nada sobre mudar para a parte nova? Não, não. Lá em cima eu não ouvi falar nada. Não. Ainda não fui mudar de nova. A área nova mede mil metros quadrados e, além do espaço ampliado, tem equipamentos modernos e salas especiais separadas para os serviços. O atendimento, no entanto, deve manter-se entre os 350 e 500 por dia, já que o outro lado do piso térreo deverá ser reformado até o fim do primeiro semestre de 2014. A maioria das instituições fecham para fazer a reforma. Nós temos optado, não só aqui no HPS, mas na Secretaria da Saúde, a fazer as reformas com os serviços funcionando. Então, isso é muito trabalhoso. Incomoda os próprios pacientes, tem algum prejuízo, né? Pelo barulho, pelo desconforto. A equipe que trabalha, a equipe de enfermagem, a equipe médica, também tem desconforto. Mas nós temos optado por isso, porque, principalmente, um hospital como esse, ele não pode parar. Nós estamos aqui nesse hospital desde 2010 em reforma. O Hospital Independência, nós reformamos em menos de um ano, nós reformamos todo o hospital. Por quê? Porque ele estava fechado. Hoje, nossa equipe não foi autorizada pela assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde a entrar no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Por telefone, a Secretaria informou que o atendimento na unidade nova começou, mas é parcial. A Secretaria Municipal do Trabalho e o Emprego de Porto Alegre oferece cursos para pessoas com deficiência. As inscrições começam hoje e vão até sexta-feira, dia 23. As aulas de operador de supermercado e de auxiliar de almoxarifado e logística são gratuitas. Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria, na Rua Siqueira Campos, número 1300, no 5º andar. É necessária a apresentação da cópia do RG e de CPF, comprovante de residência e PIS. Em reunião pela manhã, o Pleno do Conselho Estadual de Educação avaliou o parecer substitutivo sobre a implantação do ensino médio politécnico em escolas gaúchas. A proposta recebe críticas dos estudantes que organizaram um protesto em frente à Secretaria de Educação do Estado. A conselheira Marli Silva, relatora substituta, apresentou a conclusão sobre o projeto. Ela criticou a forma como está sendo conduzida a proposta e defendeu a realização de um debate mais aprofundado com as instituições de ensino. Alunos de uma escola de Cachoeira do Sul acompanharam toda a sessão com cartazes de protesto. E na rampa que dá acesso a SEDUC, a Comissão de Educação do Bloco de Luta pelo Transporte Público organizou uma manifestação contra a reforma. Essa reforma do ensino médio que é o politécnico está dando muito problema em quase todas as escolas que a gente acompanha. Os professores, quando vão fazer a avaliação, não sabem muito bem para que lado vão. Tem a questão de que dentro dessa reforma tem uma tentativa de aprovação automática muito clara e isso é linha de organismos de financiamento internacional e tudo mais. Então essa reforma está hoje piorando mais ainda a condição de estudo para quem está no ensino médio da educação pública. O Conselho Estadual de Educação segue debatendo a reforma do ensino politécnico e não se manifestou ainda sobre o protesto. Crianças menores de 7 anos são as maiores vítimas de intoxicação por medicamentos e produtos de limpeza doméstica no Rio Grande do Sul. Para a prevenção de acidentes tóxicos, atividades de conscientização e alerta foram realizadas em Porto Alegre. Eles ficam deslumbrados com cobras, escorpiões e aranhas. E é isso o que o Centro de Informação Toxicológica do Estado quer. Atrair o público, principalmente as crianças, para mostrar que é preciso ter cuidado não apenas com os medicamentos e produtos de limpeza, mas com animais peçonhentos. Não pode chegar a parte porque estão venenosos, podem trazer doenças. É bom ter essas coisas para informar as crianças e para a gente ficar mais ligada. A senhora está fotografando os escorpiões, tem lá perto da sua casa, do seu bairro? Temos, temos bastante. Eu sou agente comunitário de um posto daqui da região e na nossa área tem bastante abrangência desse tipo de animal. Então a gente vai catalogar as fotinhas para mostrar para a comunidade também, para maneira de prevenção. É um animal que se alimenta principalmente de bará. Será que o Rio Grande do Sul está preparado para atender pessoas intoxicadas por plantas, animais e produtos industrializados? O CIT funciona 24 horas por dia, então o plantonista vai dar as primeiras informações. Veja a seguir. O 7º Fórum Estadual de Cidadania dos Povos Indígenas, que está sendo realizado em Porto Alegre, debate os direitos dos índios guaranis, caigangues e charruas que vivem no Rio Grande do Sul. O Estado tem 53 aldeias indígenas. Debater o cenário atual de lutas, avanços e conquistas das aldeias é a principal meta do 7º Fórum Estadual de Cidadania dos Povos Indígenas. Aqui, as três etnias existentes em Porto Alegre se misturam, guaranis, caigangues e charruas. Para nós, dentro da nossa aldeia e do Estado, falta tudo. Alimentação, educação e a saúde. A Cacica Cobê faz parte dos charruas, que tem cerca de 40 integrantes na aldeia, localizada entre o Lami e Lomba do Pinheiro. E como nós moramos dentro do mato, Então, a lei não vê e separa de cego que não vê, não manda o alimento. Se mandar, é lá de vez em quando. Então, a saúde está péssima. Você hoje, tendo terra, um pedaço de chão, você legalmente, você tem um território demarcado, você tem sustentabilidade em cima dela. Se cria uma mata mais saudável e os rios protegidos dentro daquela área. E hoje, a água, tendo água, você tem saúde como todos. Nesta reunião, será elaborado um documento com as principais reivindicações. No Estado, existem 53 aldeias indígenas, entre acampamentos, reservas e terras pretendidas. O Fórum é o principal momento de interlocução do Estado com os povos indígenas. O Rio Grande do Sul tem sido pioneiro em políticas de alternativas e soluções para essas etnias. Por exemplo, houve um incremento muito grande nos investimentos em saúde, nos repasses e na liberação, na possibilidade de liberação desses recursos para as prefeituras. Porque a gente sabe que a saúde é municipalizada. E a mesma coisa no tema da educação, em que houve um incremento e um investimento importante nas escolas indígenas. Ainda temos uma dívida importante no tema da educação indígena, que deveria estar sendo dada toda de forma bilíngua. Enfim, há uma série de demandas ainda por serem atendidas, mas houve um investimento importante, especialmente naquelas terras indígenas com maiores populações em que as escolas estão em funcionamento. A Transurb divulga a tabela especial para a Expo Inter. A partir deste sábado, quando começará oficialmente a feira e durante todos os finais de semana da Expo Inter, serão realizadas 109 viagens a mais do que o normal. Quem quiser pode comprar uma passagem com antecedência nas estações Mercado, Canoas La Salle, Sapucaia do Sul, São Neopoldo e Santo Afonso. Quatro cidades gaúchas vão receber R$ 151 milhões para restaurar o patrimônio. O IFAM, do Rio Grande do Sul, oficializou o repasse dos recursos pelo PAC Cidades Históricas para Porto Alegre, Pelotas, Jaguarão e São Miguel das Missões. Os prefeitos das três cidades do interior e o secretário da Cultura de Porto Alegre receberam a confirmação na sede da superintendência do IFAM na capital gaúcha. Pelos critérios de escolha do PAC Cidades Históricas, que vai beneficiar 44 municípios no Brasil até 2015, as quatro cidades do Rio Grande do Sul apresentaram projetos para o financiamento de restaurações. Em Porto Alegre, são nove ações, entre elas o Mercado Público. Em Jaguarão, são 11 projetos, Pelotas, seis e em São Miguel das Missões, três ações planejadas. A liberação dos recursos depende de um termo de cooperação por obra com os municípios e deve começar ainda esse ano. Esses recursos vão sendo repassados para os municípios à medida que vão sendo apresentadas propostas passíveis de execução, tanto de projetos quanto da elaboração de projetos. Essas propostas vão ser avaliadas pela superintendência regional. A partir de um resultado positivo, essa resposta vai ser passada para o IFAN Nacional, que também vai fazer uma análise. A partir dessa análise positiva do IFAN Nacional, vai ser assinado um termo de cooperação técnica com os municípios ou com os estados federativos, que também vão poder executar algumas ações. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri